Se inspirar não é sair imitando fotos Tumblr, não é reproduzir decorações encontradas no Pinterest e também não é roubo, como não é plágio e como não é cópia. Se inspirar é algo que tem que mexer com você aqui dentro. Vamos dar aquela lidinha básica no dicionário pra saber o que significa se inspirar. 1. Infundir sentimento, emoção, estado de espírito. 2. Impressionar muito, despertando em alguém vontade de criar ou realizar algo. 3. Sofrer influência ou seguir o exemplo de alguém para realizar algo. Resumindo, não é cópia. Ótimo, agora vamos no dicionário descobrir o que é cópia. 1. Fazer cópia. 2. Reproduzir uma obra. 3. Reproduzir algo muito similar ou idêntico. Imitar, ou seja, inspiração não é cópia. Só pra reafirmar aqui, tá? Eu vou ensinar pra vocês um jeito que o pessoalzinho do design, porque eu sou da área do design, trabalha com o termo do jeito certo. Você conhece aquela ferramenta vermelha que seleciona tudo em categoria chamada Pinterest? Então, o Pinterest te ajuda muito pra você se inspirar em algo e criar seus projetos. Criar, não copiar. Ele é uma das melhores ferramentas porque ele organiza, isso é essencial pra ele poder te inspirar. Essa separação por categoria é o que a gente chama de painel de inspiração. Só que assim, no termo técnico, seria painel semântico. A gente também pode chamar de mood board, seria tipo um quadro de humor, digamos assim, ao pé da letra. A ideia final nunca surge do além e também não é um milagre, tá? Com ele, você tem que ter em mente um conceito, que vai ser a ideia principal do seu projeto. Por exemplo, vamos pensar em água. O que você vai pensar em água? Você vai ter que lembrar, óbvio, da cor azul, talvez da cor verde, das ondas, da textura que talvez a onda te lembre, do movimento. Então vai ter que ter imagens que relembrem o movimento, vai ter que ter imagens que façam a textura da água. O que que pensa, o que que parece água? Plástico, de longe, tem um brilho que a água também tem, a transparência da água. Todos esses conceitos, todas essas ideias vai juntar ao exemplo da água. Você vai buscar todas as imagens que remetam ao conceito da água. Formas, cores, texturas, sensações, movimentos, que eles vão te remeter à ideia central. E isso influencia muito. Por quê? Por exemplo, quando eu fiz o meu TCC, tem uma playlist só dos meus vídeos de TCC, eu vou deixar aí em cima. Eu fiz um painel só pra ele. O meu TCC era sobre estamparia autoral, manual. E eu tinha que analisar os meus sketchbooks pessoais pra poder criar as minhas estampas e poder criar as composições, etc. Esse quadro foi, veio do TCC também, mas ele saiu fora das estampas. Eu precisei também criar um logotipo pro meu TCC que tinha a ver com estúdio, não sei o que. E eles pediram pra fazer isso, né? Beleza, a gente vai fazer. Eu criei um painel no Pinterest pro meu TCC. E baseado nesse painel inteiro, eu anotei, eu observei todos os tipos de formas, cores, ideias que apareceram mais. As cores tinham muita cor repetida, que aparecia em todas as coisas que eu busquei de inspiração. Textura tinha bastante coisa também. E forma. No caso, a forma que mais repetiu foi flor. Flor o que mais tinha. Todas as minhas estampas tinham flores. Tinha flor tanto nas minhas referências, quanto dentro do meu sketchbook, quanto dentro das próprias composições pras estampas e tal. Geralmente o resultado final pode ser simples ou pode ser algo totalmente inimaginável. E baseado pelo painel de inspiração. Por culpa de um elementinho que vai fazer toda a diferença. Como eu tinha mencionado, as estampas do meu TCC tinham muita flor. Ou seja, um elemento que é dito como feminino, que tem... E a flor que mais se repetia nessas minhas estampas e nas minhas referências era a jasmin. Dentro do processo criativo do meu trabalho, do meu projeto, o ícone do meu logotipo foi ser a jasmin. Só que assim, não era qualquer jasmin. Ah, pega esse colo lá. Não, a poética dela, que fazia sentido com o conceito e todo o meu trabalho, foi a jasmin desabrochando. Por que desabrochando? Porque é como se fosse, passava a ideia do processo desabrochar da criatividade. Então, é tipo todo o processo do amadurecimento de um projeto, ou até do processo da flor se abrir. Ela precisa de um tempo pra poder desabrochar. Então, essa ideia bateu certinho com o meu projeto, com o conceito dele total. E aí, a parte escrita, né, do que eu precisava pro logotipo, era um... Precisava ter leveza. Então, o que que fez ter leveza? Eu criei um letter em toda mão, todo o caligráfico, e que transmitiu essa leveza. Comparado com todas as outras ideias que eu criei. Esse processo todo é feito com um painel semântico, que é da onde você se inspira. Deu pra entender a diferença de sair copiando de gente, de pessoas, nada a ver? Então, isso é se inspirar. Outro exemplo que eu tenho pra vocês. Vocês conhecem a violinista Lindsay Starnin, que ficou famosa pelo YouTube, criando vídeos muito maravilhosos, sempre tocando o violino e misturando com o dubstep? Se você não conhece, eu vou deixar um vídeo dela aqui embaixo, linkado aqui, no box de informações, porque esse vídeo vai ser o tema do que eu estou falando, baseado em outro vídeo muito conhecido. Se você é muito novinho e não conhece, não tem problema. Vou deixar o link aqui embaixo também. Ok, você conhece o Michael Jackson, né? Se você não conhece, o link tá aqui, como eu falei. Então, ele é autor da música Thriller. E daí, o que que aconteceu? A Lindsay Starnin se inspirou no clipe do Michael Jackson Thriller. Ou seja, ela copiou o clipe dela, do clipe do Michael Jackson? Não. Por que não? Pra ser cópia, precisa ter todos os elementos 100% literalmente copiados. Impecavelmente copiados. Isso seria cópia. Se você conhece alguém que adora copiar trabalhos outros, métodos outros, esse cara não se inspira, ele copia. Isso é chato, muito chato, porque mostra que a pessoa não tem capacidade de criar suas próprias coisas. Que isso mostra que a pessoa não tem capacidade de ser original e de botar a cachola pra funcionar. A Lindsay, nesse caso, fez uma releitura. Ou seja, ela transformou aquilo que já existia em algo melhor, em algo contemporâneo, em algo original dentro da área dela. Que é algo, violino é o quê? Uma coisa clássica. Você misturou com dubstep, você quer coisa mais contemporânea que isso? E aí misturou com referências existentes de um clipe muito famoso do Michael Jackson, que foi o que deu um puta doom up pra carreira dele. Tipo, quem que vai pensar em misturar thriller com violino e com dubstep, uma coisa bem eletrônica, tecnológica? Só a Lindsay. Se você parar pra pensar, o que a Lindsay fez tem tudo a ver com esse livro aqui. Rouve como artista do Ocean Cleo. E tenho certeza que ele diria que a Lindsay se apropriou da ideia. Ou seja, ela pegou uma ideia principal emprestada. Por exemplo, eu vou citar aqui algumas diferenças. Que tem no clipe da Lindsay com o Michael Jackson. Se você parar pra analisar o clipe da Lindsay, ela sai do cinema com dois amigos. O Michael Jackson sai com a namorada, no caso. É ele e uma pessoa só. A Lindsay toca violino, o Michael Jackson não toca violino. Muito menos dubstep. A Lindsay ataca zumbis, o Michael Jackson não. A Lindsay sai dançando com o violino atacando os zumbis. O Michael Jackson dança totalmente diferente. E sem atacar zumbi e sem tocar violino. Então a gente consegue traçar algumas diferenças, algumas semelhanças. Mas as semelhanças é mais no geral, na parte estética, na música, levemente na dança e na ideia central do projeto, do conceito. Então se ela tivesse feito uma cópia do trabalho de Michael Jackson, seria a coreografia, o figurino, os zumbis ou a proposta. Ela não ia atacar zumbi, ela não ia atacar violino e assim vai. Vocês entenderam, né? E aqui vai uma dica pro pessoal da ilustração, que gosta de desenhar e tal. Você está naquele processo que quer encontrar o seu traço pessoal. Relaxa que isso aparece com o tempo. Às vezes você até tem e não sabe. Mas não tem problema. Uma coisa que eu indico pra vocês fazerem é... Vai pro Pinterest. Abre uma pasta pra você juntar todos os seus artistas preferidos. Os mais que você mais gosta. Se você mais gosta, tem alguma coisa no trabalho dele que atrai sua atenção, que mexe, que bagunça com você lá dentro. E aí você vai fazer o quê? Você tem que observar detalhadamente cada trabalho do artista que você gosta. Analisa a cor, o jeito que ele desenha, o formato, sei lá, do nariz, do olho, da boca, se for um rosto, por exemplo. O jeito que ele desenha, se é uma coisa mais leve, uma coisa mais forte. O jeito que ele pinta, se tem mais violência, se é mais grosso, se é mais pesado, sabe? Se tem uma certa violência. Ou se é uma coisa suave, mais delicada. Isso influencia no seu trabalho. Provavelmente influenciará no seu trabalho. Baseado nisso, você vai ter que observar a técnica. Tanto de desenho, quanto de pintura e assim vai. E também as referências dele. Isso ajuda bastante. Só que assim, quando você for estudar, no geral, todos os seus artistas, você precisa desenhar do seu jeito. E não do jeito dele. Tenta reproduzir o que eles fazem, no geral, misturando a técnica de todo mundo. Mas do seu jeitinho. Não se preocupa se vai ficar ruim, se vai ficar bom ou não vai dar em nada. É um estudo. Você só tá precisando experimentar, ver se aquilo vai dar certo mesmo. E aí você precisa analisar se o que você fez ali desse estudo vai conversar com o que você já fazia antes. Porque não adianta nada você fazer um desenho baseado em várias outras pessoas que não converte com aquilo que você geralmente já faz. Se não conversou, você vai ter que pensar em uma outra possibilidade pra conseguir fazer com que ele converse. E aí você vai ter que analisar o seu trabalho com as referências dele e deixar pipocar alguma coisa ali. E aí a mágica acontece. E sempre que você for fazer alguma releitura pra estudo, por favor, marque o artista, seja o Instagram, o Facebook, a assinatura dele. Deixe sempre a mostra. Porque não adianta nada falar, fiz um estudo, releitura. De quem? Em quem que você se inspirou? Ah, não sei. Migo, larga de preguiça. Vai pesquisar, tem Pinterest, tem Google. Google dá pra pesquisar por imagens. Dá muito bem pra achar o dono da imagem que fez. Porque aquela imagem não se originou sozinha, não é mesmo? Enfim, esse assunto de inspiração me enche o saco toda vez que eu vejo alguma coisa. Me inspirei em fulano. Mentira, amigo. Para com isso. Você copiou. Você não se inspirou em pouca nenhuma. E outra. O pessoal da moda faz muito disso. Se inspire no look do fulano. Você não tá se inspirando no look do fulano. Você tá copiando. Aí vem o povo de fotos Tumblr. Mano, pra que você tem que imitar? Seja original. Não precisa sair copiando. Se você quer se sentir dentro de um grupo, na sociedade, pra você se sentir aceito. Seja você mesmo. Não precisa copiar os outros pra falar. Ah, eu também pertenço. Mesmo lugar que vocês. Você não precisa confirmar nada pra ninguém. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não entendeu, deixa o comentário aqui que eu posso explicar de outro jeito. Se inscreva aí no canal. Comenta, compartilha. E é isso aí. Tchau.